Campinas, São Paulo, janeiro de 2005 Prezados senhores, gostaria de entender melhor uma célebre frase de Santa Teresinha do Menino Jesus Passarei o meu céu fazendo o bem aqui na terra Entendo que cabe aos santos interceder junto a Deus pelas pessoas que ainda peregrinam por esta vida Mas Santa Teresinha diz mais, mais que interceder pelo bem e sim fazer o bem Essa afirmação não dá margem a uma interpretação espiritualista De que todas as pessoas que já morreram, nossos entes queridos, etc Exercem uma forte influência sobre nossas vidas Se é possível passar o céu fazendo o bem na terra Não seria coerente admitir a possibilidade de alguém passar seu inferno fazendo mal na terra Nos prejudicando, colocando pedras em nosso caminho As tais almas penadas ou encostos? E quanto ao abismo que separa os dois mundos Citado na parábola do Rico e de Lázaro Aguardo sua resposta e desde já agradeço Um abraço Prezado Salve Maria Quando Santa Teresinha diz que queria passar o céu fazendo o bem na terra Ela não pretende dizer que atuaria diretamente na terra O que é impossível Normalmente, como o bem se salienta Ela quer dizer que intercederá continuamente a Deus Para que atenda aos que rogarem a sua intercessão Ela faria o bem na terra não diretamente Mas apenas indiretamente Por meio de suas preces a Deus Aliás, todos os santos Ao fazerem milagres após a morte Não os fazem diretamente Mas por meio de Deus A quem eles imploram o milagre Pedido pelos seus devotos Recomendo-lhe que tenha muita devoção a essa grande santa Que ela lhe alcançará Por seus rogos a Deus A graça que você pedir a ela Incorde Jesus Semper Orlando Fedeli Amém Amém